Como recuperar a senha do meu INSS? Fala galera, beleza? Leonardo Paiva de volta com mais um vídeo. Hoje eu explico como você pode recuperar a senha do meu INSS. Antes disso, te convido a se inscrever no canal. Aqui eu faço tutoriais diversos, sempre para facilitar você. Então galera, no aplicativo, vocês vão clicar aqui, ó. Esqueci minha senha. Logo abaixo do botão entrar. Vai ter a opção aqui para você digitar o seu CPF, tá? Para verificar se você já está cadastrado. Esqueci minha senha. Aqui vai aparecer uma opção para confirmar que você não é robô. Aqui eu vou confirmar. Fazer o que ele me pede. Vou clicar aqui em verificar. Agora eu clico em avançar. Agora tem a opção da recuperação de conta. Como vocês podem ver, além da opção de e-mail e do celular, também tem a opção de validação facial, tá? Para você que tem título de eleitor ou CNH. E também de banco credenciado. Para você que esqueceu a senha ou o celular, o número, tem mais uma opção aqui para você fazer a recuperação, tá bom? E eu vou clicar aqui para receber no meu celular, tá? Agora, mais uma vez, eu vou confirmar que eu não sou robô. Vou fazer o que ele me pede. E clico em verificar. Vou clicar aqui em enviar código. Pronto. Agora ele já fala que o código foi enviado. Eu só vou esperar aqui o código SMS chegar. Prontinho, chegou. Tá o código aqui. Vou colocar aqui. 09, 04, 02. Vou clicar em avançar. Prontinho. Agora ele pede para fazer uma nova senha. Então, eu vou criar uma nova senha aqui. E vou repetir minha nova senha, tá bom? E prontinho. Recuperação de conta finalizada. Agora eu vou colocar meu CPF. E digitar minha nova senha. Para entrar no aplicativo meu INSS. É isso, galera. Ficou com alguma dúvida? Não conseguiu fazer a recuperação? Coloca nos comentários para eu te ajudar, tá bom? Não se esqueça de se inscrever no canal para mais vídeos. Vou ficando por aqui. Um grande abraço e fui. Valeu.